e fui convidado a trabalhar no Ministério de Saúde. Eu não tinha ideia de onde ficava o Ministério de Saúde. Mas eu recebi uma só mensagem. Você tem que ir lá a cobrir as costas do ministro. Minha responsabilidade era o área de contabilidade. Era o área dele, o contador geral do Ministério. Mas eu era economista. Então, quando eu cheguei lá e vi que havia 15, 20 contadores aqui. Contadores não precisam. Está tudo padronizado. A contabilidade pública é padrão. O que está faltando aqui? Usar. Como a gente vai usar os recursos que temos? E acho que esse foi o meu primeiro degrado de aprendizado, que depois comecei a aprender. Porque isso aí eu joguei como uma ideia maluca, mas não era uma ideia maluca. Existia, nesse momento, que estou falando na década do ano 80, que era incipiente da economia da saúde no mundo todo, que se baseava nisso. Então, eu aprendi a dar importância na aproveitar os recursos da saúde, porque isso ia dar a defensa a guardar as costas do ministro. Mas, concluio, acabou o governo do meu partido, vinieron ministros de outros partidos políticos, fiquei 17 anos porque nenhum ministro me deixava ir embora, porque todos sabiam que eu estava aí porque eu estava para guardar as costas dele. Minha ideologia, todos sabiam qual era o meu jeito de pensar e sabiam a que partido político apresentava, mas estávamos todos na saúde, trabalhando pela saúde. Então, é possível fazer isso. Desculpa. Daniel, eu vou chamar aqui outro economista aqui, depois o Julio Mar já apontou aí, mas eu vou chamar aqui um boa noite aqui para o Celso Pinto. Boa noite, Celso. Seu comentário, seu questionamento, fique à vontade. Alô, Celso? Celso? Tem que ligar o microfone, Celso. Se quiser... Perdão, perdão. Ok. Fiquei empolgado. Bom, inicialmente, boa noite a todos. cumprimentar o Daniel Aram pela belíssima exposição, mas surpresa. Mesmo com o sotaque que ele guarda com todo carinho, mas o conteúdo é de uma riqueza muito grande. E o comum, com certeza, é com o que o Aram colocou. O Éden é tudo aquilo que nós buscamos em termos da nossa vida. mas aí é um vazio, um hiato muito grande nessa caminhada para atravessar as dificuldades com o mundo vivo hoje, agravada agora com a pandemia, a desigualdade, as crises sociais, as crises políticas, as crises religiosas. Então, nós vivemos um mundo ainda com crises pontuando todos os continentes. Então, atravessar essa fase vai ser uma caminhada longa de muita dor, muita dor para chegarmos aí no momento, efetivamente, em que venhamos comungar com esses conceitos apresentados pelo Daniel. Alguns exemplos, o seguinte, hoje nós vivemos, por exemplo, falou-se em Celso Portado. Celso Portado, em 1961, entre as várias observações que ele fez, ele disse que quando uma região chegar no momento de dificuldade, crise econômica, uma deterioração social, a população a qualquer custo e a qualquer risco vai tentar reverter essa situação. Ela vai se revoltar com relação ao Estado-Col. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo alguns países da América Latina e da América Central, especificamente até Cuba, dentro do regime que, a princípio, pregava-se um socialismo distributivo, na realidade, chegamos a uma situação que, efetivamente, a população não suporta mais aquele momento que aquilo que está sendo oferecido para ela, seja na área de saúde, seja na área de segurança alimentar e tantas outras. Não estou entrando aqui no mérito do regime, não, não é essa questão, só estou tomando como exemplo. Poderia ser outro país, pode pensar que Cuba é questão do momento, mas Cuba é uma realidade do que, em 1961, Celso Portado observou. o momento que ocorre uma situação de dificuldade, onde a população sente que, através do governo, vai ter uma solução, pode ter certeza que ela vai se revoltar. Então, o caminho que nós temos aí para chegar a esse estado do Éden, na realidade, é um processo gradativo, tem que começar, como até colocou o Eduardo, na educação de base, começar a educar nossas crianças dentro de um conceito moderno, de inovação, criatividade, de respeito, de valores, para gradativamente isso ser internalizado, e chegar a uma idade escolar e depois adulta, com princípios, efetivamente, de valores que sejam humanitários, valores que sejam desprovido da questão da acumulação de riqueza como o único processo de interesse ou de caminhada que o homem deve executar. Eu pertenço a uma organização, eu sou do Rotary e sou do Lions, pertenço às duas entidades. Todas as duas pregam a questão de servir antes de pensar em si, que é um processo às vezes meio complicado, que se discute muito se nós conseguimos servir antes de pensar em nós, ou significa antes de nós estarmos efetivamente prontos para servir. E para efetivamente estar efetivamente pronto para servir, você vai ter que acumular riquezas, olhando para o campo econômico. Então, as próprias organizações, se ela não procurar o lucro e a acumulação de riqueza, com certeza ela não vai ter como, de uma forma, estou falando de uma forma mais equitativa, fazer uma distribuição dessa riqueza. Então, a visão dela é da acumulação. O ser humano, ele tem um ato, falou aí, que no caixão não tem gavetas. O Arão colocou aí, caixão não tem gavetas. Mas, na realidade, nós temos um processo que é a sobrevivência. A sobrevivência, ela pressupõe tudo aquilo, não só você procurar conservar a sua saúde, tudo que o Arão colocou, mas, acima de tudo, é acumular riqueza para você chegar na velhice e bancar aí tua qualidade de vida. então, é um processo gradativo, porque é uma sociedade muito desigual, é uma sociedade muito agressiva, uma sociedade que disputa aquele quinhão com tem um devido equilíbrio, então, é desproporcional em relação àquelas outras, às pessoas que estão tentando de uma forma mais honesta, mais humanitária, atuar, porque a sociedade na realidade ela ainda tem uma formação ainda aquela do lobo, o homem é o lobo do homem, algo mais ou menos me recorda a frase correta, mas algo parecido. Então, eu quero cumprimentar o homem é o lobo do próprio homem. É isso mesmo. É o Rob, Thomas Robbins. Perdoe-me, acho que é já da idade, mas o Daniel, eu tenho certeza como um economista da área médica, diferente do economista do agronegócio, que tem uma visão menos humanitária, o médico, pela sua formação, tem uma preocupação do ser humano pela sua formação. É um economista que tem a formação da área médica, ele tem isso em dobro. E, consequentemente, o Daniel tem toda essa formação no sentido de ver a humanidade ao menos e deve trabalhar para uma humanidade muito mais justa, para que todos efetivamente possam ter sua parte, o seu queão de forma igualitária. Mas temos muito ainda que caminhar nesse processo. Temos, como disse, só para encerrar, preparar as gerações que estão para nascer, não a geração que já nasceu, que essa já, né, mas começar a preparar as gerações que estão para nascer para que, efetivamente, começamos um processo de mudança da nossa humanidade. Parabéns, Daniel. Ok, obrigado, Celso Pinto. Vamos agora chamar para o nosso bate-papo o jornalista Julimar Silva. Boa noite, Julimar. Opa, boa noite. Eu quero cumprimentar a todos da sala, cumprimentar o palestrante também, porque realmente é uma visão bem ampla, é uma compreensão bem ampla do que vem a ser a proposta, a proposta econômica, que de fato eu não sou uma pessoa descrente, não, nessa proposta aí, não, porque eu vejo viabilidade próxima, inclusive, dela, né? Nosso amigo que me antecedeu aí, ele falou, ele falou lá do do economista, que eu esqueci agora o nome, é... Celso Cortado. Não, do... Celso Cortado. Não, do... Thomas Hawes. Não, é um outro, é que propôs que o Estado deve ser forte, O Estado deve ser o indutor, né? Não, também o Keynes. Keynes, Keynes. Keynes. é... Porque, assim, eu estou, eu estou agora, nós, nós estamos vivendo esse caldeirão muito, muito louco no Brasil hoje, né? Polarização, nós estamos vivendo uma economia onde o nosso, o ministro da economia, ele quer jogar o Brasil na, na vala do, do neoliberalismo, sendo que a nossa sociedade é muito... Ela é complexa e não... E pelo modo de viver do povo, que é muito diverso, brasileiro, talvez ela não vai, não vai resistir, como nenhum país do mundo resistiu a esse modelo, que ele não existe em nenhum lugar do mundo, assim, plenamente em execução. Até os Estados Unidos teve que socorrer a sua economia recentemente, na crise de 2008. E aí, a gente observa eu sou muito otimista, né? Por isso que eu quero parabenizar o Daniel Oran. Eu, olhando aqui, é... Pro conceito de cidadania, né? Cidadania requer que a gente tenha acesso a direitos políticos, sociais e civis bem amplos, né? E aí, só que nós vivemos numa sociedade que é capitalista e que visa o lucro, né? Como disse o nosso colega que antecedeu. E aí, assim, como... como conviver esses direitos todos numa sociedade que é concorrencial, né? Que é um querendo... passando por cima do outro pra crescer, que o sucesso significa que o outro é o fracassado, né? Então, é um desafio. mas eu... eu tô... eu tô bem ativo no momento e eu gostaria até que vocês me dessem a permissão pra... pra poder personalizar, porque geralmente a gente fala das ideias aqui, né? Mas eu acho que o momento político é tão delicado que a gente precisa dar nome às... às pessoas, né? Também. eu tô... eu tô começando a... a ler esse livro aqui, né? Que é o Projeto Nacional Dever da Esperança. Que é... quem é o autor Alciro Gomes. Ele, pra mim, vem com uma proposta que, assim, ele tem... pode ser que ele tenha chance em 2022, mas, pra mim, ele vem com essa proposta que o Daniel vem colocando aí. porque quando ele pensa na economia, ele não tá pensando de uma maneira... ele tá linkando quem trabalha e produz. É uma economia real. Não essa economia que você acabou de colocar aí que... ela cai nos sete pecados aí do... foi o Ganji, né? Que destacou, né? Onde ele diz aqui riqueza sem trabalho é um pecado. E nós estamos vivendo essa economia hoje. É uma economia voltada pro mercado financeiro. A grande... essa injeção de dinheiro que sempre faz o Banco Central, ela não... ela não vai pra população. Ele não chega na população, na sua grande maioria. Por quê? Porque ele vai pro mercado financeiro. E quem tá lá? Quem não levanta uma palha durante o dia? Pessoa... Saiu um estudo recente. Mais de 50%, se não me falha a memória da economia norte-americana, é feita por robôs. Robôs que ficam calculando como vai jogar no mercado financeiro. Ou seja, métrica... de maneira métrica. Ou seja, ele não erra. Ele vai sempre dar um lucro. Sempre dá lucro. É jogado de tal maneira. Então, agora você, se eu quiser hoje comprar um robô pra trabalhar pra mim, eu posso fazer isso. Essa economia é a que tá vigorando hoje na pátria capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, que é a referência para os países ocidentais. por isso que eu acho que essa proposta do projeto nacional que o Ciro tá trazendo, ela dialoga com essa outra maneira de pensar o mundo. Ele tá linkando quem trabalha e produz, ou seja, ele quer incentivar aquilo que é de longo prazo, que é a educação de qualidade. é pensar numa política que valoriza quem é a maioria hoje da população, que é o Brasil real, daquilo que o Ariano Suassuna fala. Ele quer valorizar esse Brasil real, despertar as potencialidades de cada região. E, assim, hoje nós temos Estados brasileiros que estão endividados. Como é que ele vai construir essa cidadania, essa igualdade, essa possibilidade de emprego com estados endividados, com mais de... Hoje, nós temos mais de 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Nós estamos à beira de uma crise bancária. Por quê? Porque as empresas estão no Serasa também. As empresas estão endividadas. Daqui a pouco, as empresas não vão conseguir pagar aquilo que estão pedindo para os bancos. E os bancos trabalhando com juros altíssimos, mesmo agora durante a pandemia, o dinheiro que foi colocado, as empresas não tiveram acesso porque o juro é alto. Então, a impressão que dá, Daniel, é que, assim, ter empresa no Brasil não vale a pena hoje. Por quê? É muito melhor você aplicar o seu dinheiro no mercado financeiro do que ter uma empresa. porque o juro que você pega é muito alto. Ele não consegue, você não consegue nem pagar direito. E a economia não reage. Nós estamos numa situação hoje que é a maior desindustrialização que a gente está vivendo. O Brasil quebrou mais de 13 mil indústrias nos últimos cinco anos. 13 mil! Olha só, falando de indústria que paga os melhores salários. Então, assim, aí eu lhe pergunto aqui, com relação a... Você é otimista de que, assim como eu, de que é possível num curto espaço a gente também sair dessa viragem que é esse novo, esse modelo econômico que a gente está dizendo? Vamos lá, Daniel. Sim. Não tem mais comentários e eu fico para o final. Ah, então, ok, você que sabe. Então, anote aí o questionamento dele. Beleza, beleza. Eu vou, então, obrigado, Julio, mas eu vou chamar agora a Mitz, Lima Ribeiro, que ela também já levantou a mão aqui. Boa noite, Mitz, fique à vontade para as suas considerações e seus questionamentos. Boa noite a todos. Quero parabéns ao doutor Daniel Aram. Foi uma exposição para mim maravilhosa, comungo, em gênero, número e grau com tudo que foi dito. Tem muita sintonia e afinidade com as duas vezes que eu apresentei aqui os temas, que foi as premissas da parte da educação, da espiritualidade, da parte do pensamento, das ciências para o século XXI e depois o que é o despertar da consciência. Foram essas duas noites que a gente conversou aqui e que está no mesmo diapasão do que foi apresentado hoje. Eu entendo que o primeiro passo da civilização, segundo Margaret Mead, que é uma antropóloga, o primeiro grande passo foi um fêmur curado, que ela fala em um dos livros dela, em várias palestras. Por que ela colocou que foi o fêmur curado que foi o marco civilizatório? Porque foi quando alguém se dispôs a ajudar outra pessoa, porque um fêmur se cura com mais ou menos seis semanas. Então, foi dali que surgiu o marco civilizatório, ou seja, eu vou cuidar do outro para que o outro não morra e eu vou trabalhar em grupos. Para mim, o próximo marco civilizatório é a gente trocar exatamente esse paradigma, o que a gente tem hoje para, da competição para a cooperação e a parceria. Como falou Julimar, eu não vejo também como utópico isso daí, porque muito lentamente o mundo está caminhando para isso. Acabamos com a monarquia absolutista, depois estabeleceu-se uma monarquia com um poder moderador, hoje só restam as monarquias absolutistas nos países de religião fundamentalista, a árabe. Então, ali a gente ainda tem monarquias absolutistas. Depois, a gente caminhou até chegarmos a uma coisa chamada democracia que ainda não se consolidou em todo o seu conjunto estrutural. Nós não vemos ainda essa democracia em termos gerais. A gente vê democracia para quem tem condições de participar dela, quem não fica à margem. Então, o índice de democracia ainda está precisando de uma grande alavancagem. Em termos de política, nós ainda vemos, por exemplo, na América do Sul e em muitos países africanos, a história do salvador da pátria, que essa figura é uma figura execrável. São os caudilhos, são aqueles ícones que querem ser santos e, na verdade, não são e que dão um cunho totalmente diferente às economias e à própria política do país. A gente está vivendo isso aqui no Brasil e, no mundo, a gente está vendo alguns focos. Na França, por exemplo, agora, a gente está vendo um foco parecido com o avanço que teve aqui no Brasil, com o avanço que teve nos Estados Unidos também com Donald Trump. Aqueles grupos que querem se rebelar e estabelecer uma coisa assim bem totalitária e bem segregacionista. Então, a gente está vendo focos dessas loucuras no mundo, mas, apesar disso, eu acredito que a gente está caminhando a passo lento para desfragmentar o que está fragmentado. Então, no modelo cartesiano, a gente tem exatamente o estudo das partes. Isso foi importante, foi importantíssimo para que a gente formasse a estrutura das ciências. Mas, passado esse tempo, exatamente vem a questão da consciência. Ela vai ser o grande diferencial a partir do século XXI. E eu entendo que toda essa parte de consumo inteligente, que eu chamo de consumo consciente, a parte do trabalho que ele deve ser realmente valorizado, porque cada pessoa tem talentos diferentes, como uma mão, cada dedo tem uma posição diferente, uma atribuição diferente, no entanto, eles estão cooperando entre si para o movimento. Então, é mais ou menos essa questão. Agora, eu vejo o seguinte, a gente precisa desfragmentar o que está fragmentado para olhar como bem colocado hoje, avançarmos no sentido de um todo integrado interagindo entre si, que seria a visão sistêmica, uma visão sistêmica de tudo, que seria o holismo, sair da parte da hierarquia para a holarquia, então, isso também é uma grande mudança de paradigma. E a gente está avançando cada lugar de uma maneira diferente, mas a gente está avançando lentamente. Eu vejo o caos que reina hoje como uma grande alavanca, porque no momento em que a gente decai ao fundo do poço, a gente precisa encontrar um motivo para dar o salto. Como o senhor vê essa questão do caos que existe em vários focos no mundo e principalmente no Brasil, o Brasil é o caos em pessoa hoje, com uma conturbada maneira de pensar, com grupos que se antagonizam com essa loucura, essas paixões exacerbadas em cima de conceitos bem obsoletos, como é o totalitarismo, como é a segregação, como é a visão sobre a mulher de uma maneira pejorativa dos negros, dos índios, dos indígenas. Então, a gente vê que esses grupos caóticos que estão ao redor do mundo, eu entendo que seria uma alavanca para que a gente possa exatamente dar o salto maior. Quanto maior o caos, maior vai ser o pulo que a gente vai dar. Como o senhor vê isso? Está nesse pensamento também ou tem outras conotações? Eu queria saber o seu pensamento em relação a isso. Essa loucura, esse caos que está havendo e esses dois modelos que estão já coexistindo no mundo. Obrigado, Daniel. Você prefere responder lá no final, não é? Sim, eu já quero melhorar. Ok, ok. Então, agradeço aqui a participação da MIT. Eu queria saber se o Juliano Medeiros está aqui, quer dar boa noite, se tem algum questionamento, quer fazer alguma consideração à fala do nosso colega Daniel Aran. Boa noite, Juliano Medeiros. Nádia, né? Então, o Juliano quer ficar em silêncio, não sei se... Boa noite. Boa noite. Não, não tenho nenhuma consideração, estou ouvindo mesmo aqui, participando como ouvinte. Obrigado. Ok, obrigado a você, fique à vontade. Então, vou chamar aqui a nossa amiga, vamos ao Rio de Janeiro, receber aqui a nossa amiga Nádia. Já, bem-vinda, Nádia, fique à vontade. Boa noite. Daniel, maravilhosa a sua explanação. Eu não sou economista, muito pelo contrário, eu sou arquiteta, urbanista, artista, ambientalista e lido muito mal com dinheiro. Muito mal. Mas, tudo que você falou é exatamente o que eu penso. Eu estou totalmente em sintonia com com tudo que você falou. Eu realmente fiquei boquiaberta porque esse assunto economia me assusta por eu lidar muito mal com dinheiro. Eu sou meio lunática e bastante visionária. E a minha pergunta é o seguinte, eu sendo assim, várias pessoas de várias profissões que sentem da mesma forma e que têm esse sonho deste mundo maravilhoso, eu me sinto extremamente indignada e até raivosa por estarmos andando para trás, por a gente ver o nosso país completamente contrário a esse sonho de vida de consciência, de vida ecológica, de vida de felicidade. E, quando a gente vê tudo isso, a gente se sente muito impotente. Eu não sou do governo, eu sou autônoma e tenho uma série de dificuldades justamente pela pandemia até de sobrevivência. E não tenho como agir, eu ajo com a minha criatividade. é o que eu faço, eu posto, eu faço vídeos, eu chamo as pessoas para deporem, para falarem, Mirtes é uma que está comigo. E o que a gente faz? Como que a gente participa, já que a gente gosta de participar, de fazer alguma coisa, de não passar em branco por esse mundo e por tudo que está acontecendo? Pergunta, como fazer? O que fazer? Só isso, ponto final. Obrigado, Nath. Se tem mais alguém aqui, tem o Nonato, tem o Nelson, não sei de fazer algum comentário, alguma pergunta, porque são nove horas e dezesseis minutos, para a gente fazer aqui o Ronato. Vamos hoje, meu amigo Ronato. A Valéria está apenas ouvindo, né? A Valéria está fazendo uma pergunta, ela escreveu aqui no chat, aqui, gostei de saber sobre o agronegócio, como fica se a China deixar de importar a nossa produção? Existe um plano B, se isso implicaria em uma derrubada de nossa produção? O que afetaria o nosso PIB, né? PIB, né? Não sei se o... Mas é isso. Ok, então está aí a pergunta da Valéria. Nelson, boa noite, Nelson. Você que está falando da mão retrata a harmonia cósmica. É, que a miss mostrou aí a mão, né? Cada vez com a função e na versão, quer dizer, né? O pensamento grego é que o mundo é um cosmo fechado, organizado, com cada coisa funcionando, não em função de si mesmo, apenas de si mesmo, mas também em função das outras coisas. harmonia, então a mão retrata muito bem isso, cada dedo com sua importância, com sua serventia, né? Bom, eu fiquei muito feliz, eu acho assim, sem nenhum exagero, me sinto um privilegiado poder escutá-lo, doutor Daniel. Muito feliz de ver uma pessoa com tanta perseverança, né? Uma pessoa que ainda acredita, eu, você se emocionou aí ao falar, falou com tanto amor à causa e que a gente vê a possibilidade de acontecer por causa de pessoas como o senhor. A Mércia fica sorrindo porque acho que acredita também, né, Mércia, assim como eu. Então, eu fico, agora mesmo eu estou ajudando uma pessoa a fazer um trabalho a respeito de vocação econômica, e a vocação econômica ela tem que levar em conta, ela tem que levar em conta, não sei se a palavra que eu vou usar é correta, mas a humanização da economia, né? Talvez fosse isso, humanização, hein, Mércia? Da economia, uma economia que se preocupa com a sustentabilidade, que se preocupa com o meio ambiente, que vê que é possível caminhar junto, que não fica ninguém para trás, né, que não é o que a gente tem visto muito, algumas pessoas, principalmente no modelo de governo que a gente tem hoje, é defender a produção a qualquer custo, não levar em consideração as populações mais vulneráveis, mais carentes, mais vulneráveis, marginalizar por si só essa população frágil, né, para quando alguém não suportar, como eles dizem lá, ter o seu CPF cancelado. Então, eu vejo esse modelo de economia proposto aí como, sei lá, um embrião, e eu espero que esse embrião esteja presente em mais outros locais do mundo, né, dando essa alternativa e mostrando a possibilidade que não é perca, é ganho, mas um ganho para todo mundo. Eu só queria me solidarizar com o assunto, só me solidarizar com o assunto. Grande abraço a todos, obrigado, doutor Daniel, pela exposição extraordinária, viu? Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Então, meu amigo Tarsísio Martins, pelo que vi aqui, se alguém que já falou quiser fazer um questionamento, para a gente fazer uma última rodada aqui, são nove horas e dez minutos, o meu amigo Alcino parece que deu uma saída. Tarsísio, boa noite, meu jovem, faça suas considerações ou seus questionamentos ao nosso convidado Daniel Aran. Boa noite a todos. Eu, como falei previamente, a gente já tinha falado sobre o tema, eu tive uma conversa um pouco mais estreita com Daniel. Eu tinha visto parte da sua propositura, das suas exposições, e confesso a vocês que eu fiquei encantado. Daniel me expressou uma preocupação até pela compreensão disso daí, junto ao meio, aos colegas, que esse pensamento kinesiano, o que a gente aprendeu, eu, pelo menos, no curso de contabilidade, a gente pagava duas cadeiras de economia, macro e micro economia, e vai nessa, vai na contramão de tudo isso aí, porque é a produção pela produção, o render, o acumular, e hoje, o que a gente vê é que o planeta não suporta mais isso, o Brasil não suporta mais isso, e com tristeza, o momento atual do Brasil, quando a gente vê um ministro do meio ambiente, como tínhamos, dizer que enquanto a turma estava entretida com a pandemia, vamos passar a boiada para desregulamentar, para derrubar o restinho que tinha de árvore em pé, o cara vai lá para o meio da floresta liberar madeira ilegal, e todo mundo assiste, ainda ter gente para defender isso, é o que eu vejo com maior preocupação, eu tenho amigos contemporâneos que deveriam ter um grau de consciência, e simplesmente, eu não sei, a turma pirou, eu sou o errado da história por pensar diferente, alguns colegas achar que isso é a mudança, é a virada de paradigma que vai jogar o Brasil para frente, minha nossa, sinceramente, muita preocupação, então eu vejo isso aí que Daniel colocou como uma esperança, alguma coisa que precisa subir para as altas esferas, espero que a gente venha aí com um momento diferente, não só para o Brasil, mas para o mundo, a pandemia trouxe, eu acho, de qualquer maneira uma reflexão, fez a gente pensar um pouco mais, inclusive sobre essa vulnerabilidade como espécie, eu acho que é extremamente oportuno esse momento, Daniel, e colocar isso daí para as esferas de governo que possam gradativamente e sensibilizando quem tem poder de decisão, quem possa mudar o custo dessa coisa, eu acho fenomenal desde aquele momento que nós conversamos, eu não tenho nem considerações a fazer, porque é bem isso que eu estou colocando, você fica à vontade aí para responder as demais perguntas aí, as preocupações. Ok, então nós vamos passar aí, obrigado Tassi, vamos passar agora para o Daniel, que vai responder e fazer as suas considerações, então fica à vontade aí, Daniel. Ok, muito obrigado pelos comentários, eu vou procurar resumir em três ou quatro pontos que são chaves suas perguntas. Primeiro de tudo, do mesmo jeito que é Celso, ele falou, eu sou rotariano, e sou rotariano desde que era menino, desde que eu tinha 15 anos, então, uma coisa que, um princípio que eu tenho incorporado é servir sem pensar em si. Isso é um jeito, uma filosofia para ir para a frente. Toda minha vida, sempre, trabalhei desse jeito. também devo dizer que em algum momento de minha vida não pensei tanto desse jeito, que foi quando me formei, foi quando me casei, quando me virei pai e tinha que trabalhar de manhã, tarde e noite para procurar o alimento e as coisas mínimas para satisfazer minhas necessidades. Não quer dizer que eu tinha esquecido, mas não era minha prioridade nesse momento, mas felizmente é um período pequeno que eu acho que é um período que a maioria do ser humano passa, que é um período, eu chamo período egoísta de nossa vida, quando temos que resolver nossas urgências. Então, minha filosofia é dar de si sem pensar de si. E ainda neste ano o princípio rotário é trabalhar para transformar vidas, servir, servir para transformar vidas. E isso é, continua rota e sendo um elemento que vai ser jeito. E isso é uma filosofia, uma forma de caminhar. agora, como saímos de isto? É difícil, não é coisa fácil. Por exemplo, alguns de vocês votaram perguntas específicas sobre o agronegócio ou a saída do país. Eu não tenho uma resposta específica disso porque a proposta que nós estamos fazendo é mudar o jeito de enxergar a economia. Como resolver o tema do agronegócio? Eu te posso dar um objetivo, mas temos que trabalhar entre todos. Tem que ser uma coisa que se resolva entre todos. Veja hoje um grande problema que temos hoje. Não só no Brasil, no mundo todo. Os que estão a favor e os que estão em contra. Mas, cara, onde estamos morando? Moramos em Brasil? Se eu estou em contra, que estou em contra de Brasil. Estamos em democracia. Há um cara que está gobernando, temos que apoiar o cara que está gobernando. Se o cara governa bem, bem-vindo. Se o cara governa ruim, vai embora. Esse é o jogo. Mas eu não posso votar travas para que ele não desenvolva a Sonsalí. Posso sim contribuir. E eu comentei minha experiência, que eu comentei minha experiência em uma posição, em um cargo político, estive 17 anos em um cargo político de segundo nível em um militação, com partidos políticos diferentes. E eu ia ao parlamento, ia ao presidente da república a negociar o orçamento de um militação, e eu era conhecido e os políticos me diziam que você mudou de partido. Não, eu não mudou de partido. Min partido sem ministerio. Eu estive aqui pelo Uruguai. E eu pensei que foi um período bem interessante e aprendizado porque todos trabalhavam pelo ministerio de saúde. Não é que estavam em briga. Ganou e eu estava fazendo a defesa da saúde. De da saúde. e isso é o que tem que ser feito. Agora, como logramos que as pessoas mudem desse jeito? E aí houve alguns colegas que falaram de duas coisas que são chaves. Princípios e valores. Hoje não temos educação em princípios e valores. Eu acho que faz alguns anos aqui em Brasil, faz alguns anos em Uruguai, havia um ensino médio, a gente nos ensinava algo que era moral e cívica, ou uma coisa desse jeito. Hoje nos ensinam. Eu não compreendo por que nos ensinam moral e cívica. Não nos ensinam princípios, não nos ensinam valores. E isso é uma coisa que hemos esquecido. E veja, princípios e valores. Se eu vou aos gregos, 4000 anos atrás, estão falando de que temos que ter princípios, de que temos que ter valores, valores positivos, porque há valores negativos, não é? Temos que ter valores e acompanharem. E isso não se está fazendo. Agora, como logramos princípios e valores? E tem que haver esforços comuns. Este grupo, geração de bate-papo, geração de ideias, de algum jeito, teria que estar jogando ideias para distribuir, para mudar. É um processo lento, eu falei, a quática é muito nova, tem 100 anos, o Brasil tem 500 anos, é novo, compara a cultura de Latinoamérica com a cultura europeia, com a cultura que tem 4.000, 5.000 anos, eu vejo, por exemplo, Dinamarca, um país que hoje é exemplo, Dinamarca tem 4.000 anos, Dinamarca dominou Inglaterra, dominou toda a Península Escandinava, mas os caras têm princípios, têm valores, você deixa uma bicicleta na rua e ninguém mexe com ela, ninguém toca, porque falam, olha, não é meu, é de outro cara, quando aparece uma pessoa que mexe e que pega a bicicleta e leva para sua casa, quando não é dele, com certeza isso é um latinoamericano, é terrível, mas eu vejo isso que passa lá, então, isso é uma cultura que está dentro de, por mil anos, uma educação, eles mexe muito com a criatividade, lá, você vai a um museu, e eu vou com meus netos ao museu, e quando entro aí, o primeiro que entregan ao menino é um flyer, um papel, que diz ao menino encontre o tesoro, e estão as fotos das peças do museu, e o menino que não sabe o que está enxergando ali dentro, sabe a procura das peças, das fotos, e ele vai marcando, e conclui com o seu irmão, ou com o seu primo, para, mas esse menino está aprendendo essas coisas, e como essa coisa é que todo o ensino em Dinamarca é motivador, é criativo, o cara quando chega à escola, minha neta tem sete anos, ela chega à escola, e tem uma tela grande, na porta, onde está a foto dela, e ela tem que botar o dedo acima da tela para marcar sua presença, ela continua, passa a segunda, a segunda, quarto, e tem um espaço para que ela coloque sua roupa, faz muito frio, colocam tudo aí, deixam os sapatos, e depois vão para o banheiro, agora, e todos têm que lavar as mãos, e isso é uma rotina que ela faz de um jeito normal, você vê que o faz como normal, o faz brincando dos meninos, mas é todo fruto de minha educação, ou seja, para ter essa tela que eu estou marcando minha presença, tem que haver todo um equipo técnico e com certeza de recursos para que cada vez ponga uma tela onde o menino marque sua presença. Nós, que fazemos? Sempre procuramos fugir, eu não estou, cheguei, eu fico oculto na sala, para que ninguém o professor nem perciba que eu existo. E isso tem anos, mas essa mudança temos que iniciar antes de qualquer coisa. Depois, sim, quando nós começamos a ter um objetivo geral, por exemplo, de política de emprego, de política de trabalho, de política de consumo necessário, com certeza que vamos encontrar um caminho certo para a política do agronegócio. Mas a política do agronegócio que serve ao Brasil, será com China, será com não sei o que? Será! Veja, eu posso mostrar alguns exemplos, entre Rio Grande do Sul e Uruguai. A cultura é a mesma, a gaúcha. Somos gaúcha, a comida é a mesma, a produção é a mesma. Só que faz 30 anos, Uruguai era top na produção de gado. O gado uruguayo era bem alto. Os de Rio Grande fecharam a boca, iam a todas as exposições na área do Uruguai, olhavam, aprendiam e compravam milhares de animais. Hoje, Rio Grande do Sul tem melhor gado que Uruguai. E foi um processo de 20 anos, 30 anos. Fueron lá, aprendieron e pegaram. E Uruguai ficou satisfeito. Uruguai parou, ah, nós temos o gado, já estamos satisfeitos. Em vez de continuar seu caminho de desenvolvimento e passar a outra coisa, ficaram aí parados. e Rio Grande foi para arriba. E hoje, Rio Grande tem melhor gado, Brasil tem em geral melhor gado. Mas foi um processo de 30 anos, mas houve uma iniciativa, movemos. Eu não estou em contra de Keynes, eu acho que Keynes foi muito válido nesse momento. Eu estive em Cuba, eu vi em Cuba e eu vi a necessidade da Revolução Cubana. Mas eu não aceito, porque não tem jeito, a experiência cubana não se pode aplicar em Angola, não se pode aplicar em nenhum país africano, e menos em um país latino-americano, porque são problemas diferentes. Você foi a França, tu em França, tu em Versace, eu aceitei, era óbvio a Revolução francesa. Mas em França, não é em Itália, nem em Espanha, nem na América Latina. Cada um tem que ver seus problemas particulares, como resolverlo. Então, há coisas que não se podem exportar. Temos que aprender, temos que aprender. Eu fui Keynesiano, eu posso dizer que eu continuo sendo Keynesiano, mas é só prático. É só aceito o Banco Central, aceito. Temos que ter um Banco Central forte. Mas eu não vou fazer a briga porque agora apareceu na lei que temos um Banco Central. Não, é necessário e o Banco Central tem que cumprir seu cometido. Que necesitamos política liberada. Necesitamos política liberada. Mas é um conjunto que temos que sumar uma de as outras coisas. E é um processo, é uma evolução que todos nós temos que ir caminhando. Temos que estar todos juntos. qual é a saída do modelo econômico. E temos que encontrar qual é a melhor de que todos juntos. Não pode ser que temos en briga. Brasil não é uma excepção. Brasil é mais um país. Este cara hoje é presidente, tem que ir mal. Há um exemplo que é bem claro, é como se ele subisse no avião e desejasse que ao piloto lhe faça mal. Se o piloto lhe vai mal, o avião vai cair e estou dentro do avião. Eu desejo que esse avião chegue a bom destino, chegue rápido e que este governo faça as coisas do jeito que deseja, que deixe o resultado para que venha outro governo que vai dizer eu vou fazer as coisas melhor. Faça e continua, mas sempre dentro das regras democráticas. E aí falava Mitzi com certeza, a democracia falta muito por ser desigualdita. E cada um utiliza a democracia do jeito que queremos. Utilizamos a democracia como meu parceiro ou como meus filhos. Cada um de um jeito que não, não, em minha casa eu mando. Não, mas minha casa é seu novio. somos dois, é seu casal, tem filhos, os filhos contribuem de algum jeito. Mas isso é o que se chama. Aqui eu mando. Não, cara. Então, temos que ir todos juntos para trabalhar. E os políticos temos que sanar a classe política.